Carnaval 2020 e a Paras do Tuiti vai ser a quarta escola a desfilar no domingo de carnaval. Do meu lado a Mari é uma das passistas do Tuiti, não é isso Mari? É, esse ano eu venho de musa, eu sou da comunidade e eu ganhei a oportunidade do meu presidente Renato Torre de vir de musa esse ano. E como é que é o sonho de toda passista ser uma musa, ser uma rainha Mari? Toda passista é crescendo no carnaval e o nosso crescimento. Através do samba no pé é ganhar o cargo de musa, um cargo de destaque ou um cargo de rainha de bateria. E agora o seu sonho realizado então? Graças a Deus, graças a oportunidade que o presidente Renato Torre nos dá, porque nossa princesa da bateria também era da ala de passistas, então ele tem um trabalho muito forte de valorizar as pratas da casa, de valorizar as crias da comunidade e eu estou muito feliz. Tá, então mostra pra gente aí se essa Mari, né Mari? Tá certo, então é o Rio de Janeiro na... É o Rio de Janeiro, corre pra Maxi!